Oi, oi simers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, vim mostrar para vocês os prêmios da caçada sim, que vão vir, que aí é específico da atualização mexicana, e eu estou encantada com os itens, são muitos itens diferentes que a gente não tem no jogo, e eu estou muito empolgada, vim mostrar para vocês um pouquinho. Como vocês estão vendo aí, a gente já tem lâmpadas de parede e pisos e pátios, e gente, está muito lindo, até no momento que eu estou gravando esse vídeo, não saiu a atualização, tá? Então eu peguei esse vídeo da Mishiro, para poder mostrar para vocês o que vai vir, eu já estou muito empolgada. Olha essas janelas, gente, com uma gradezinha fora, uma pegada totalmente diferente e muito linda, com cores diferentes também, né? Mas agora uma pausa para olhar essa rede, gente, olha que fofura, eu estou muito apaixonada nessa rede, acho que é o item mais lindo, e gente, olha essa palmeira com muitas plantas embaixo, está totalmente incrível. Esse negocinho aí, verde e laranja, são cercas, tá, gente? E olha que lindo esse detalhe das pontas arredondadas. Eu já estou até imaginando aqui uma casa maravilhosa, e essas cercas parecem muito com um muro de verdade, e para completar vem essa porta aí, esse portão, como se fosse um portão, né? Muito lindo para dar um toque especial. A caçada sim, infelizmente, é aquele que a gente tem que ficar esperando, né, gente? que a gente vai completando por dia, né? Se eu não me engano, são nove dias, né, para a gente conseguir tudo, e não pode esquecer de fazer, tá, gente? Lembrando que se vocês perderem algum dia, no final sempre tem os itens para você comprar, tá? Então tem como recuperar. Nesse dia aí, como vocês podem ver, vai vir uma chaminé nova, um sofazinho novo, trajes masculinos e o chapéu mexicano, que não pode faltar, né, gente? Olha que lindo! E aí vem todas as versões de cabelos, tá? Em todas as cores. E para encerrar o último dia, e não menos importante, né, gente? Aqui, o último dia de caçada do prêmio final, vai vir essas coisas maravilhosas, que é o que eu mais achei bonito de tudo, vai vir esses banquinhos aí, onde a gente viu, né, no spoiler do Sim sentadinho, se declarando com violão. E esse daí, gente, eu acho que é aquele negócio de a gente dançar, né, do Sim dançar, aí tem essa fonte maravilhosa e muito linda. Bom, gente, esses são os prêmios de uma das caçadas sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!